Fala, galera! Eu sou o Murilo Dias e está começando o quê, César Costa? Top 10 do Esportudo. Top 10 dos melhores jogadores do Brasileirão de 2023. E eu já apresentei aqui o meu colega, que se eu fizer isso aqui, ele vai ficar bravo comigo. César Costa. Mexe meu cabelo. Você ficou bravo? Fico bravo. É para dicas sobre finalização de caixas, arroba César21Costa. E para dicas de qualquer outra coisa sem ser isso. De qualquer outro assunto relacionado a futebol. Ah, futebol. O que mais quer que eu fale? Italiano. Futebol italiano, europeu. Muita coisa também do goleado. Aparece lá. Muito bom. Faz a propa dentro do goleado. Então siga o goleado em todas as redes. Tem até canal do YouTube agora, né? Tem até canal do YouTube. Então se inscreve lá também. Siga César Costa. César21Costa. Siga arroba aí, Murilo Dias. E bora, pô. Então, Murilo. Vamos explicar para a galera que já está bem familiarizada com os tops 10 do Isso Por Tudo. Cada um tem uma lista de 10 nomes. Só que a nossa lista vai ser em conjunto. Então a partir do momento que eu sorteei um número, o Murilo não vai poder escolher ele. Então se eu sorteei um número 5, eu provavelmente vou colocar o quinto da minha lista. E o Murilo vai ter que se virar para fazer o que ele quiser com o número 5 da lista dele. Pode pegar um número que ele tirar para baixo ou para cima. E aí cada um vai colocar 5 nomes. E a gente vai montar um top 10 em conjunto. Que normalmente é cheio de barbaridades. É, você só fala barbaridades. Vamos ver quem vai pegar o número para dar o primeiro nome. Mas antes disso, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal do Isso Por Tudo. E no canal do Goiado também. Pode pegar o primeiro número, meu cara. O número maior começa. Sim! Sim. Número 8. 8! Temos aqui a super caixa misteriosa. Tem duas chances para ganhar de mim. Com certeza. Que número você quer? 9. 9? O 4 eu vou tirar. Ih, é 9? Chora, César. Agora eu pego o número e falo o jogador e explico. Agora começa a falar o que isso. 7! 7. O meu sétimo jogador é um todocampista. Todocampista? Zé Rafael? Não. Do clube de regatas Flamengo. Gerson? Gerson. Em sétimo? Gerson em sétimo. É, mas não tenho muita orgulha. Você é palmeirense? Não, não, não. Estou com essa camisa aqui aleatoriamente. 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 Achei que era porque o Palmeiras tinha sido campeão brasileiro. Você estava prevendo isso. Olha, porque tem outros seis jogadores melhores que ele. É por isso. É assim que funciona o game. Vai lá. Sua vez. Não queria. A partir do momento que ele afetou minha lista, eu posso fazer o que eu quiser agora. Ele afetou minha lista. Você não pode dar um tapa na minha cara, por exemplo. Número cinco. Não é o quinto? Gustavo Gomes. Gustavo Gomes do Palmeiras. Então quer dizer que não pode nenhum outro jogador do Palmeiras entrar na lista? Exato. Não era o número cinco deles. Certeza que não. Não era? Não era. Como não era? A gente teve um critério para montar a nossa lista. Qual foi? Esse cara aqui falou, vamos colocar jogadores. Não pode repetir time. Então, se eu escolhi um jogador do Palmeiras, eu não poderia escolher mais de um do Palmeiras, assim como o do Corinthians. Corinthians não tem como, né? Então eu escolhi dez jogadores de times diferentes. Ele fez o mesmo. Porém, ele tirou aqui o número cinco e colocou Gustavo Gomes na lista que você está assistindo aí. Eu posso colocar um jogador do Palmeiras também, porque ele fez a lista dele. Eu fiz a minha e você está recebendo de presente uma ótima lista com, com certeza, dois jogadores do Palmeiras. Por que Gustavo Gomes, então? Gustavo Gomes, eu acho que eu... Por que ele é o melhor do Palmeiras, na sua opinião? Eu não sei se é o melhor do Palmeiras, porque para mim a grande graça do Palmeiras é ter um coletivo muito forte. Acho que o Palmeiras e o Bragantino se destacam por ter coletivos muito fortes e o Palmeiras, para mim, o maior mérito, principalmente o segundo turno, a defesa. Para mim é muito difícil destacar um defensor, eu vou destacar o que tem para mim, a melhor qualidade. É a defesa que ninguém passa. Diz isso, diz isso. Nove, né? Nove. Number nine. O meu número nove está se despedindo do Brasil. Quem? Se despedindo do Brasil? Ah, Hendrick? Não. Vitor Roque. Vitor Roque. Um bom nove. Um bom nove, um bom nove para a posição nove. O meu era o meu décimo, eu acho. Então, está por ali, né? Porque está machucado, tem um tempo. Mas no que jogou, jogou muito. No que jogou, jogou muito. Ele tem acho que onze gols, tem gols pra caramba no Brasileiro. Não, se dobrasse lá, se ele jogou um turno, vai dizer nove jogos, dobrou, ele ia fazer vinte e dois. Ia ser artilheiro no fim das contas. Se o futebol fosse uma ciência exata, com certeza. Número dez. Eu vou ficar com... Pablo Vegetti. Tá bom, era meu oito. Ah, vamos dar um abraço. Uau. Mas é, o Vegetti jogou, sei lá, meio turno, né? E salvou o Vasco. É, se não fosse ele, o Vasco estaria abraçadinho com a América Mineira. Salvou o Vasco. Tranquilamente. Seis. Meu sexto lugar, puramente pelo primeiro turno. Até porque o segundo turno dele e do time foram dignos de piadas e risadas e lágrimas. Vai botar o Chiquinho Soares. Chiquinho Soares em sexto lugar. E por pouquinho, por tiquinho, hein? Ah, moleque. Por tiquinho não ficou de fora. Porque assim, primeiro turno, perfeito. Segundo turno, perfeito. Pra mim. Amei o segundo turno do Botafogo. E assim, o Botafogo só tá em segundo barra primeiro por causa dele. Então, sexto tá ótimo. Sexto? Sexto. Ele não é parcial. Não, eu sou a pessoa mais imparcial dessa empresa. Eu sou a pessoa. Vai deixando seu like aí. Número quatro. O meu número quatro. Já foi. Era o Gerson. Tá bom. Eu acho que... Você questionou os... Eu coloquei o quê? Sétimo ele? Três posições, cara. Pô, tá ali, poxa. Sétimo e quarto é a mesma coisa. Um vai pra Sul, outro vai pra Libertadores, é a mesma coisa. Ah, tá ali. Pô, eu vou dar uma loprada. Vai, vai. Davidson. Davidson em quarto lugar. Por quê? O Cuiabá não caiu, certo? O Cuiabá já não caiu. É impossível o Cuiabá cair. Eu tô me segurando pra onde tinha grito. E se o Cuiabá não caiu, muito tem que colocar na conta do Davidson, não? O Davidson Brun Silva é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. O melhor? O melhor jogador. Ele era o seu melhor. Ele era o meu top 1. O melhor personagem, é o último dos moicanos, do jogador raiz. Faz merda, se desculpa, chora, faz tatuagem da esposa aqui, treina com o short aqui pra mostrar. Ele tá dando uma exagerada. Tá fazendo meio que de propósito já. É, você conhece o Davidson? Pô, ele é assim desde 2016. Ele sai do jogo, aí ele fica procurando uma câmera, assim, pra dar beijinho, fazer negócio. O jogador foda, a câmera vai nele, assim como o Cristiano Ronaldo. Ele procura. Ele foi proibido de dar entrevista numa parada. Também ele foi lá na Globo e revelou a estratégia do Cuiabá. Mas, Davidson, você pra mim... Eu vou marcar ele nesse story. Vou marcar ele nesse story. Você pra mim é o melhor jogador do Brasileirão e pra mim você votava o Palmeiras agora. Oito. Do seu tempo. A gente tem o dia inteiro aqui de graça. Vai cortar o porra. Ai, que caralho. O que que eu faço? Eu vou colocar, sabe quem? Eu vou colocar o Marcelo e que se foda. Ah, mano. Eu vou colocar o Marcelo. Marcelo, você... Fala três grandes jogos do Marcelo no Brasileirão. O contra o São Paulo. Ah, legal. Foi final de semana. Contra o Vasco. Ele fez feio contra o Vasco. E contra... Você só pediu os jogos. Você não pediu pra explicar. E contra também o Grêmio lá no Sul. Tem a grande chance dele não ter jogado algum desses pra ser poupado. Porque... Se ele não jogou, dá um Google aí no SofaScore. Vê se ele jogou ou não. Marcelo, melhor jogador. Marcelo hoje seria titular da seleção brasileira de futebol. E foda-se. E foda-se, ok? Mas é... Pô, o Marcelo no Brasileirão, achei meio... O que que o Fluminense fez no Brasileirão? Cumpriu tabela. Não caiu. É... Tem uns times aí que estão com mais dificuldade. Com certeza. Não caiu. Número três. Ó, o meu terceiro lugar, pra aquela câmera ali. É o Paulinho do Galo. Acho que surpreendeu a todos. O artigo da Arena. Porque toda rodada eu achava que o Hulk ia fazer gol. E o Paulinho ia fazer gol. E eu me ferrava em jogos. Não quer falar. Não. No jogo do chapéu. Tem vários jogos. Tem vários jogos. Tá bom. Jogos adultos. Que isso? Só pode ser adulto. Só adulto pode jogar em jogos assim. Eu fiquei muito na dúvida se eu colocava o Hulk ou o Paulinho. Todo mundo teve. E o fator nome aí pesou. Paulinho. Não. Hulk é um nome muito mais foda que Paulo. Com todo respeito aos Paulos do mundo. Alegria ou tristeza, família? Alegria. 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 Porque... Hendrik é o melhor brasileiro. A maior revelação do futebol brasileiro pós Edson Arantes do Nascimento. Hendrik Felipe Moreira de Souza no número 1 do top 10 melhores jogadores do Brasileirão 2023. Saudades desde já do que não vivemos no futebol brasileiro. Porque vai pro real e vai deitar lá. O Hendrik talvez seja o melhor do Brasileirão sub-20. Chora. Eu acho que do Brasileirão atual ele foi bem relevante. Campeão em cima do Corinthians, diga-se de passagem. No sub-20? No sub-20. Parabéns pro Hendrik. Parabéns pro Hendrik. Pô, ele jogou quantos jogos no Brasileirão? Porra. Não sou o PVC não, meu irmão. Mas nos poucos jogos que jogou fez a diferença. Então assim, não tem como. Você tirou meu top 1 e eu tirei o teu top 1. Fazendo justiça. Colocando o Hendrik. O Hendrik. Acho que ele já fez o maior... Eita. O maior jogo da carreira dele com a camisa do Palmeiras é aquele contra o Botafogo, né? Foi. É o maior jogo. E é, vai ser pra sempre esse, né? Porque nunca vai voltar. Vai ser tão bom. O melhor jogador do Brasileirão, que na verdade vai ficar no segundo lugar. Segundo melhor. É Luizito Soares, que simplesmente pegou um time de série B. Que o Grêmio tinha acabado de subir de divisão. E sem jogar em tapetinhos sintéticos. Meteu gol pra caramba. Meteu assistência pra caramba. Eu acho que no momento da gravação é o jogador que tem mais contribuições diretas em gols. Assistência? Muita assistência. É porque ele é, mano, ele é muito acima de todo mundo. Se ele jogasse num Palmeiras, ele bateria uns 30 gols e 10 assistências tranquilamente. O problema é que ele joga no Grêmio. Só fez escala pra ir pra Miami daqui a pouco, né? É, aí vai jogar nos Amigos de Messi. Ficou uma temporada no Brasil, deitou porque é muito acima, como você falou. Daqui a pouco vai pra Miami fazer um total de nada e ganhar um total de muito dinheiro. Você vai pegar mais algum momento. Eu vou pegar só a caixa aqui porque eu gostei muito dessa lista. Vamos repassar a lista? Como é que ficou? Alô, produção. Magicamente apareceu um papel na minha mão, na nossa mão, certo? Eu tô muito feliz com essa lista. Você gostou da lista? Comenta aqui embaixo se você aprova essa lista ou não. Ele aprova. Eu tô com muita vontade de espirrar e de rir de você. É, eu só tô me preparando que vai ser muito xingamento, cara. É impressionante. A galera vai vencer, ó, matando. O que é que o Henrique tá em primeiro? Ah, o Gerson joga vôlei. Aquele termo que a gente gosta muito de usar, né? São os negacionistas da bola. Negacionistas da bola. Negacionista da bola. O primeiro que eu conheço tá sentado à minha direita aqui. Eu sou fundador do... Da organização Negacionista da Bola. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, manda pra todo mundo. Se inscreva no canal do Esportudo e siga... Arroba Cesar21Costa. E também... E também Hendrik Felipe Moreira de Souza, o melhor jogador do Brasileirão. E também arroba Emunilo Dias. Todas as redes do Esportudo, todas as redes do Goleada. Grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri